Olivia Ortiz é uma das apresentadoras que tem mais presença nas redes sociais, e, é também lá que mantém uma certa proximidade com o público que a segue. Certo é que algumas das fotografias que tem partilhado ultimamente levaram a que diversos fãs levantassem a célebre questão, está grávida? Cansada de receber por diversas vezes a mesma pergunta, Olivia Ortiz recorreu à mesma rede social para responder de uma vez por todas aos rumores. Recebo comentários assim desde junho.Se não for o vento a bater na roupa, ouçam gases ou estarei com mais uns quilos, afirmou Olivia. Brincando com a situação das imagens, Olivia vim a tia a culpa para o namorado, Daniel Poças, que é quem me tira as fotografias e ajuda a fazer os vídeos para o seu canal do YouTube. Deixem o meu útero em paz a culpa e a do Daniel que me tira fotos assim, assume a apresentadora. Ainda assim, as várias vezes que recebeu a mesma pergunta levaram Olivia a tomar uma atitude e a colocar um ponto final na situação. Gente ser mãe será um privilégio. Das coisas mais maravilhosas do mundo. Mas não estou ok, começa por dizer. Por fim, Olivia deixa ainda um pedido a todos os seguidores que se preocupam com ela. Por isso, por favor, parem de me tentar engravidar e deixem o meu útero em paz. Andam nisso há meses. Obrigada, escreveu a apresentadora. Tchau, 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 tchau E aí